Olá, eu sou Antônio Brito, eu sou astrólogo. Vamos mais uma vez falar sobre astrologia horária. Uma pergunta que me fizeram, com quem manter o relacionamento? A cliente gostaria de saber a respeito de relacionamento afetivo, porque estava se relacionando com duas pessoas, no caso com um homem e uma mulher, e aí ela gostaria de saber com quem ela deveria assumir e manter o relacionamento. Vamos então aqui para a análise do mapa da pergunta. Quem faz a pergunta é casa 1, está em Capricórnio, o regente é Saturno, que está aqui em Capricórnio, domiciliado, na própria casa 1. Isso aqui já mostra que a pessoa tem uma forte personalidade e de que ela deve sempre se manter em primeiro lugar na vida dela. A conjunção aqui com Plutão reforça ainda mais essas características de força, de magnetismo, de evidência, mas aqui a proximidade do todo sul mostra que a pessoa está preocupada, que existe uma nuvem escura, assim, de dúvidas na cabeça dela. O relacionamento é casa 7 e está em Câncer, o regente é a Lua, que está aqui em Sagittário, e conjunta ao próprio Júpiter, que também está em Sagittário. Isso aqui já mostra que o relacionamento é bom para a pessoa, que ela gosta de se relacionar, e a Lua está aqui num signo duplo, fala de duas pessoas, confirmando aqui, dando dicas e provas de que o mapa é um mapa radical, que se presta a ser julgado. Agora, pelo fato da Lua estar aqui na casa 12, mostra que o relacionamento não é claro para a pessoa, de que existe uma parte dele, que ela mantém as escondidas no escuro, porque é isso que é a casa 12, e de que as coisas não estão claras e estão confusas para ela. Muitas vezes até vem até sensações de angústia, porque tudo isso aqui é casa 12 e Lua na casa 12. Vimos aqui sobre o relacionamento em si com as duas pessoas. Agora, quem são as duas pessoas para ficar mais claras com quem ela deve manter e assumir o relacionamento. No caso aqui, o homem é Marte e a mulher é Vênus. Existe uma técnica para descobrir quem são as pessoas em perguntas como essa, com mais de uma pessoa, mas num vídeo curto como esse aqui não vem ao caso, porque demora bastante. É uma coisa mais para uma uma aula, para uma sala de aula, porque leva um tempo, às vezes leva mais de uma aula para explicar como é que funcionam essas técnicas. Então não vem ao caso aqui num vídeo curto como esse, e também não é a proposta. Mas é bom saber que o homem é o Marte e a mulher é Vênus. Casou aqui de ser esses dois, poderiam ser outros se fosse uma outra situação, um outro mapa. Vamos ver aqui o Marte está em Libra. Marte em Libra, ele está em qual situação? Ele está exilado, porque ele se exalta, aliás, fica domiciliado no signo oposto, que é o Ares. Mas o Marte, ele está aqui angular, numa casa muito boa, que é a casa 10, uma das casas mais fortes do mapa. Isso aqui já dá uma cara boa para esse Marte, porque mais importante do que signo é casa, porque a casa somos nós, e aqui no planeta Terra é movimento de rotação. Vamos ver aqui a Vênus. Vênus, ela está também fraca por signo, porque Vênus em Escorpião, ela fica também na situação de exilada, e ao mesmo tempo, a Vênus também está fraca por casa, porque a casa 5, que é a casa oposta, a casa 11, é a casa da alegria de Vênus. No caso aqui, ela está na casa oposta, é a casa da não alegria. Não alegria, o que é? Tristeza. Outra coisa, ao mesmo tempo, essa Vênus, aqui no final do signo de Escorpião, já está indo em direção ao signo seguinte, que é Sagitário, e aí ela entra de vez na casa 12. Não é uma situação boa também, assim, para a Vênus. Isso aqui mostra que a relação com a mulher vai continuar às escondidas, não vai ser uma coisa pública. Já no caso com o cara, o Marte, aqui na casa 10, mostra que é uma relação que pode tornar-se pública, pode levar para a sociedade. E outra coisa, o Marte, em Libra, ele está aqui na exaltação do Saturno, e outra coisa, o Marte, ele se exalta em Capricórnio. Já mostra também uma relação muito melhor aqui com o Saturno, com a cliente. E foi essa a oritação que eu levei para ela, olha, com ele, assim, é uma coisa que pode ser mostrada, vai trazer uma estrutura para você, pelo fato do Marte estar aqui na casa 10. Já com ela, é uma coisa que vai ser mais intensa, mas também entra aqui ciúmes, e é uma coisa que você vai manter, é interessante que nesse momento, porque o horário é circunstancial, mantenha entre vocês duas, uma coisa escondida. A cliente, ela concordou com o mapa, até porque ela já sentia isso dentro dela, mas é bom ter as confirmações, e foi isso que a Astrologia Horária fez. Ok, pessoal? Se você gostou aqui desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal do YouTube, com o meu nome Antônio Brito, e tem também o meu site, astrologiaecompania.com.br, onde falo de mais coisas de Astrologia Horária, de Astrologia Clássica, de Mapa Natal, e outros trabalhos que eu desenvolvo através da espiritualidade, como a mesa radiônica, o tetra-healing, reiki, etc. Tudo de bom, pessoal? Grande abraço e até uma próxima! Tchau, tchau, tchau!